O Pratas da Casa da Assembleia Legislativa está de volta. Funciona assim. Durante uma semana, os servidores do Parlamento têm a oportunidade de mostrarem seus talentos. É o caso da Alice. Pela primeira vez, comercializa a batata portuguesa, compartilhando uma receita de família. Eu sempre fiz para amigos. Agora os amigos falaram, Alice, é uma boa oportunidade para tu dares a conhecer a tua batata. E hoje eu tomei coragem e vim vender a batata de portuguesa. Para a clientela, a oportunidade de conhecer um pouco mais da culinária lusitana. A receita é de família. Tem três recheios de batata. Batata recheada de bacalhau, de salmão e de camarão. A mais tradicional de Portugal é a de bacalhau, sem dúvida. As bancas foram montadas logo na entrada do Parlamento. Tem de tudo um pouco. Com destaque, claro, para os trabalhos artesanais. E em 2022, com sabor especial. Depois de dois anos sem eventos na casa, esse é o primeiro Prata da Casa dos servidores. O Prata da Casa são só servidores que fazem, que têm habilidade na gastronomia, no artesanato, na música, na poesia. E vêm participar desse evento. Então esse é o primeiro. A gente está muito feliz. Porque o Prata da Casa, além de ser uma renda extra para o servidor, é uma confraternização que a gente faz. Servidores de vários setores, secretarias, que a gente nem se conhece, não tem tempo de conversar. Aqui a gente se confraterniza, a gente vem, a gente compra, a gente conversa. Então assim, é um evento bem gostoso e a gente estava com saudade. E é difícil encontrar alguém que resista a tamanha tentação. Sejam pelos doces ou pela opção de cardápio que praticamente todo brasileiro gosta. Como por exemplo, cachorro quente. E não é um cachorro quente qualquer. Eu estou com cachorro quente gourmet, né? Que é com purê, dupla camada de mussarela, molho com filé de frango, presunto. O Pratas da Casa vai até sexta-feira, dia 6, durante o horário de funcionamento da LMT, das 7h às 5h da tarde. Além disso, também será marcado por comemorar o Dia das Mães. Esse é o primeiro Prata da Casa em comemoração ao Dia das Mães. Nós temos quatro por ano. Esse é o primeiro que a gente homenageia as nossas mães. E tem mais. Na quinta-feira, às 3h da tarde, tem um sorteio para todos aqueles que adquiriram algum produto nas bancas. Mais um motivo para visitar o pessoal por aqui. Na quinta-feira, às 5h da tarde, tem um sorteio para todos aqueles que adquiriram algum produto nas bancas. Música Música